Fala galera, bem-vindos a mais um tutorial. Dessa vez, vou ensinar a utilizar o modifier Camera Map do 3DS Max. Ele atribui um mapeamento planar com base no frame atual da imagem do viewport background. Lembrando que ele é diferente do Camera Map WSM, o World Space Modifier, que vai atualizando o mapeamento de acordo com o movimento do vídeo ou da malha. Utilizei essa técnica para fazer a vinheta da minha produtora. Apliquei o Camera Map do logo numa semisfera e assim pude observar mais ou menos como seria a rotação do logo. O mapeamento poderia ter sido feito com um simples UVW Map planar. O resultado seria praticamente o mesmo para esse caso. Mas o objetivo do tutorial é ensinar a técnica do Camera Map. E assim utilizar depois da maneira que achar melhor. Para começar, vá em Views, Viewport Background, Configure Viewport Background. Selecione Use Files e escolha o arquivo. Marque o Aspect Ratio para Match Bitmap. Ajuste a resolução do projeto para a proporção da imagem e ative as safe frames da viewport para corrigir a distorção. Da vista front, vá para a perspectiva apertando P e então crie uma câmera, indo em Create, Cameras, Create Camera from View. Cria uma esfera e ajuste a posição para o centro. Acerte o tamanho do objeto com a imagem de fundo. Para o mapeamento, vá no menu Modifier e adicione o Camera Map. Clique no Pick Camera e selecione a nossa câmera criada anteriormente. Agora, basta adicionar a mesma imagem que foi usada no background para ser a nossa textura. Pronto! A textura foi aplicada perfeitamente. Para acompanhar os novos tutoriais, não esqueça de dar um subscribe no canal. Pronto!